Música Onde ela vem? Que beleza, né? Ela tá vindo, quando ela chegar eu vou mostrar pra vocês Se é que ela chegar, às vezes ela passa, né? Ó que beleza O sol querendo aparecer Mas a chuva tá chegando Ei, maravilha! Olha só Vamos ver se ela vai chegar, né? Vamos ver, vamos esperar Epa, minha gente! Chegou a chuva! Ó que beleza! Falei pra vocês que queriam chegar? Ó que maravilha! Coisa linda! Maravilha! Maravilha! Ó que beleza! Falei que ia chegar? Show! Sou matuto E tenho orgulho de ser Epa, minha gente do canal Viola e Fogão Cheguei de novo pra mais um vídeo pra bater aquele papinho com vocês E já avisar pra vocês E já avisar pra vocês Que sábado dia 5 Lá na casa de Dona Matilde e Antônio de Luda Junto com aquela rapaziada toda E a gente está fazendo os que você morreu com a presença de seus amigos da Israel E a gente vai fazer com a presença de todos vocês fazendo aqueles comentários e pedindo sua moda preferida. Tá bom, minha gente? Aquele abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e fique com esse louvor. Quão grande és tu. Tá bom, minha gente? Um abraço nosso, muito obrigado. Senhor meu Deus, quando eu era milhado Corro o tempo da tua imensa criação A terra e o mar e o céu tão estrelado Me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Vejo a floresta murmurando ao vento Ao ver que tu plantaste cada pé Me lembra a cruz, o leio tão progredo E no seu filho afirma minha fé Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta-te, Senhor Grandioso és tu, grandioso és tu Oh, 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 oh Obrigado.